Pronto pessoal, hoje o canal Lugares que eu ando está aqui em Frei Miguelinho E tem aqui um trator pessoal, um trator aqui, olha Para vender aqui Esse trator aqui de seu José Berto Que ano é esse trator, seu José? 79 79, Ford, né, olha Ford, 6600 Olha, Ford 6600, Ford Muito bonito, olha aqui, olha Para o ano que ele é Funcionando tudo, o senhor está trabalhando com ele, no caso Trabalha com ele, olha Pneu, tudo bom aqui, olha Motor, bomba, foi feito tudo novo Foi feito tudo novo Motor, bomba, tudo, foi feito tudo novo, olha Aí qualquer coisa pessoal, eu vou deixar o contato aqui desse senhor José Berto Na descrição do vídeo, viu Você entra em contato com ele Aí ele vai lhe falar aí o preço Para vocês puderem entrar em acordo aí Para vocês puderem negociar, viu Só sei que o trator está muito bem, olha Funcionando tudo, levanta a concha aqui, faz tudo, não é o senhor José? Tudo, tudo, está funcionando tudo Funcionando tudo Eu perguntando, eu falando com ele aqui, pessoal Eu perguntei se trator, mato, escavadeira, assim Ele tinha documento, eu não sabia não, não tem não, não é o senhor José? Não, não tem não Não tem não Não tem não documento não Dovo da loja, mesmo que tem, né? O cara hoje faz o documento que é É tipo para você transportar essas coisas assim, né? É, é Olha aí, pessoal, em perfeito estado aqui, olha Vamos passar aqui por trás para vocês verem, olha Limpinho, tudo, perfeito mesmo, olha Perfeito mesmo Qualquer coisa, vocês entram aí em contato aí com o seu José Berto, viu Ele passa, passa o valor Ele está todo completo, não está faltando nada, né José? Não, não Está trabalhando, está para você comprar Para trabalhar, no caso, esse trator aqui Qual é a função dele aqui, José? Esse é uma, não é uma retezinha escavadeira Uma concha, né? Um armazém, material de construção Olha Uma conchazinha, pega um metro de material Um metro de bito, um metro de areia É tipo aquelas que a pessoa vê, exemplo, trabalhando para a prefeitura, né? Que vai lá, pega as coisas do coisa, bota em cima da outra Isso Não é baixinho, não, é alto mesmo O calçador daquele A altura dele Vai Ele está aqui parado, ele está na garagem Está na garagem aqui É Qualquer coisa, eu ia pedir a seu José Para ele botar ele para funcionar Mas ele disse que ele mora mais ali Ele disse que está sem a Sem a chave aqui Mas está funcionando, pessoal Está funcionando Eu tenho esse outro aqui Mas esse aqui não é para vender, não Esse aqui não é para vender, não Esse aí é Esse é relíquia É relíquia para o seu uso, né? Esse aqui ele não vende, não, pessoal Esse aí é Pronto Mas esse aqui É só entrar Em contato aí com o seu José Beto, não Aí ele passa o valor Aí vocês vão negociar aí O contato dele está aí Vou deixar o contato na descrição E na capa do vídeo Procurar uma capa bem boa aqui para Para deixar o contato dele Só é vocês entrarem em contato com ele, pessoal Valeu